Boa noite, Caraíba! O Capitão dos Mestres! O Capitão dos Mestres! Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais! Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais! Se Cuba não vai ao Papa, é o Papa que vai a Cuba! Quem acha que a vida é dura, na vida não tem tal prazo! Oi não, se Cuba não vai, é o Papa que vem! Ele pensa que a... não sabe mais porquê! Malandro que é malandro, que é malandro demais! Malandro que é malandro, que é malandro demais! Malandro que é malandro! Para Xangô, que é Manjá 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 Antes a você Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar demais Nada mudou Eu me lembro de você Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do bem O coração dos aflitos Pipoca dentro do bem Coração bando, coração bola Coração baião, coração São João, a gente Se ilude dizendo Já não há mais coração Coração balão, coração Coração balão, coração A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Opa!